DJ Rio do Marley O Whisky Red Bull pra gente beber Mulherada fica louca e começa a descer Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Balança, balança! Balança novinha, pega na certa no forró Bora mexer, bora mexer Chegou a sexta-feira, tô na mesa do mar Paredão já tá ligada, mulherada quer dançar O Whisky Red Bull pra gente beber Mulherada fica louca e começa a descer Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, pra ficar bem safadinha Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Desce novinha, sobe novinha, o som desse solinho Sucesso, balanço tropical, papai Bora mexer, bora mexer, que é bom demais Ela chega na balada querendo me conquistar Carro mandanado, hoje o bicho vai pegar Já peguei uma, peguei dois, peguei três Carro mandanado, vai chegar só Ela chega na balada querendo me conquistar Carro mandanado, hoje o bicho vai pegar Já peguei uma, peguei dois, peguei três Carro mandanado, vai chegar só Vem, vem, senta no colinho do seu Vem, vem, hoje a noite é nossa Vem, 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 senta no colinho do seu Vem, vem, hoje a noite é nossa Vem, vem Telefone, pega o contato 981-BA4-6123 Chama que os meninos tá preparado, papai Vem que é nóis Ela chega na balada querendo me conquistar Carro mandanado, hoje o bicho vai pegar Já peguei uma, peguei dois, peguei três Carro mandanado, vai chegar só Ela chega na balada querendo me conquistar Carro mandanado, hoje o bicho vai pegar Já peguei uma, peguei dois, peguei três Carro mandanado, vai chegar só Vem, vem, senta no colinho do seu Vem, vem, hoje a noite é nossa Vem que vem, vem, senta no colinho do seu Vem, vem, senta no colinho do seu Vem, vem, hoje a noite é nossa Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Isso é balanço do Trabilhau Segura que é nóis Depois de nóis, é nóis de novo É show Eita fosa Alizinho Vem comigo, vem dançar fó Vem comigo, vem se divertir Me fizeram arrochada aí Pra essa galera sacudir Vem comigo, vem dançar fó Vem comigo, vem se divertir Me fizeram arrochada aí Pra essa galera sacudir Eu já avisei as foseiras E hoje me fizeram arrochada Aqui ninguém não fica parado Pois quem tá tocando é Luizinho dos teclados É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma Vem comigo, vem dançar fó Vem comigo, vem se divertir Não me fizeram arrochada aí 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 Olha que eu sou um foneiro Ei, musicão Isso é balanço do trombilhão, bichão Isso é balanço do trombilhão, viva a som Eu vou comprar uma caixão de latinha Vou chamar Kelly Kelly pra gente ir pra ria Vem cá Kelly Kelly, vem pra cá Kelly Kelly Vamo lá, vamo botar pra quebrar Vou comprar uma caixão de latinha Vou chamar Kelly Kelly pra gente ir pra ria Vem cá Kelly Kelly, vem pra cá Kelly Kelly Vamo lá, vamo botar pra quebrar Kelly Kelly Aquele que ele é a minha gatinha, aquele que ele gosta de mim é de suar Aquele que ele quando eu tomo uma latinha, fica toda acenhadinha, começa a rebolar Aquele que ele é a minha gatinha, aquele que ele gosta de mim é de suar Aquele que ele quando eu tomo uma latinha, fica toda acenhadinha Vem cá, aquele que ele, vem pra cá, aquele que ele, vamo lá Vamo botar pra quebrar, vem cá, aquele que ele, vem pra cá, aquele que ele Eu gosto de mim é de suar Vem cá, aquele que ele, vem pra cá, aquele que ele, vamo lá Vamo botar pra quebrar, vem cá, aquele que ele, vem pra cá, aquele que ele Vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar aquele Kelly pra gente ir barria Vem cá, aquele Kelly, vem pra cá, aquele Kelly, vamos lá Vamos, 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 vamos comprar uma caixa de latinha Vamos, 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 vamos. Vem cá, Kelly Kelly, vamo lá, vamo botar pra quebra Vem cá, Kelly Kelly, vamo lá, vamo botar pra quebra Vem cá, Kelly Kelly Suingão, suingão, a nossa luzinha, estúdio V7, balança, pra todas as meninas curtir, isso é balanço do Bigal Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebeu Uma mulher assim como você, não é todo o que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebeu Uma mulher assim como você, não é todo o que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Para cima, para cima, outra noz Ali Luizinho, isso é balanço, o Tropicão Isso é balanço, o Tropicão Toca nos paredões, vai Sucessou Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Acerto a foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, eu não te tirei da mente O alto não apaga, a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comé E faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comé E faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comé E faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Acesse a porta com meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te tirei da mente O áudio não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, por comer Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, por comer E faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina a culpa, por comer E faz pra te esquecer Balança, balança Sábado da noite é assim, vai No repertório de desculpa eu te conheço bem Quando ele acaba você tenta reverter a culpa Sem argumentos a sair de levantar a voz E dizer que não quer discutir Pois os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Me botar pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta reverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a bola E dizer que não quer discutir Pois seus erros eu garanto que o pior É achar de você estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegaram comigo à tarde Me me lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegaram comigo à tarde Me me lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Eu gosto de sair com a minha namorada Caio de casa cedo Eu gosto de sair com a minha namorada Caio de casa cedo Só o alto de madrugada A noite é uma criança A noite é uma criança Vem cair nessa dança Eu gosto de sair com a minha namorada Saio de casa cedo Eu gosto de sair com a minha namorada Saio de casa cedo Só o alto de madrugada A noite é uma criança Vem cair nessa dança Pra gente se amar E depois virar Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora coxir Bora coxir Isso é balanço do lobicão E vou Balanço do seu Zé Balanço do lobicão Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Bora bebê Bora coxir Vem cair nessa barra A noite é uma criança Eu sou o rei da mulherada Balança manhã Sinta a pressão no balanço do Abigão É pontinho, mas é bom Pra cima Sucesso Rebalanço do Abigão, pega na certa no forró 981-6461-23, telefone do sucesso A festa começou, o balanço chegou Vem dançar, vem dançar Não fica aí parado, mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar A festa começou, o balanço chegou Vem dançar, vem dançar Não fica aí parado Vem mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar A festa começou, aqui não tem hora Pra parar Do izinho no teclado vai tocar Até o sol raiar A festa começou, o balanço chegou Vem dançar, vem dançar Não fica aí parado Vem mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar A festa começou, o balanço chegou Vem dançar, vem dançar Não fica aí parado Vem mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar A festa começou, o balanço chegou Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Não fica aí parado Vem mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar A festa começou, a festa começou A festa começou, aqui não tem hora Vem dançar, vem dançar Vem dançar Não fica aí parado Vem mexe o seu corpo Vem se balançar, se balançar Vem dançar Vem dançar Balança, balança Estoura, estoura Estoura, rapaz No seu paredão, vai Ei menina Chega, vem pra cá Vem dançar O foco Oh yes Ei menina O ritmo é quente Vem dançar O foco Com nós Chega, vem pra cá Chega rebolando Subi, que é envolvente O balanço tá tocando Bora dançar Chega, vem pra cá Chega rebolando Subi, que é envolvente O balanço tá tocando Bora dançar Ela vem dançando Toda sensual Vem dançar comigo Vem que eu tô legal Bora dançar Ela vem dançando Toda sensual Vem dançar comigo Vem que eu tô legal Bora dançar Fone pra contato 981 64, 61, 23 Chama que é nó Depois de nó É nó de novo Espírito V7 Gravando qualidade Ale, Nilson Ei menina Chega, vem pra cá Vem dançar O foco Oh yes Ei menina O ritmo é quente Vem dançar O foco Com nós Chega, vem pra cá Chega rebolando Subi, que é envolvente O balanço tá tocando Bora dançar Chega, vem pra cá Chega rebolando Subi, que é envolvente O balanço tá tocando Bora dançar Ela vem dançando Ela vem dançando Toda sensual Vem dançar Vem dançar comigo Vem que eu tô legal Bora dançar Ela vem dançando Toda sensual Vem dançar comigo Vem que eu tô legal Bora dançar Bora dançar Isso é balanço Esse balanço tá tocando Segura Que é envolvente Vem dançar Isso é balanço Vem dançar Vem, Cuxi, vem Entra no trima E vem, Cuxi Se tem mulher solteira E joga a mão pra cima Entra no trima E vem, Cuxi Se tem mulher solteira E joga a mão pra cima Entra no trima E vem, Cuxi Se tem mulher solteira E joga a mão pra cima Entra no trima E vem, Cuxi A misa que eu cheguei, o show não pode parar Tem muita mulher bonita, louca pra dançar Ela só quer curtir, ela só quer farrar Nesse momento é um som, eu vou botar pra quebrar Ela só quer curtir, ela só quer dançar Nesse momento é um som, eu vou botar pra quebrar Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacude Entra no clima e vem sacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima e vem sacude Errou Cadê? Para a sua ideia, para a sua ideia Nove, oito, um, dez, quatro, dez, um, vinte e três Chama aqui a nós Fechou Mais um sucesso novo pra moçada Estourou papai Essa sexta-feira já começo na barra Eu bebo tudo, não dispenso nada Minjão de coca, papai não dispensa E se quiser, só vim que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Aleluzinha! Bora mexer meninas, bora balançar! Balançar, ei! É sexta-feira já começo na barra Eu bebo tudo, não dispenso nada Minjão de coca, papai não dispensa E se quiser, só vim que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Bora dançar Bora dançar, bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar O papai não dispensa O papai não dá trela Oh, 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 oh Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dispensa O papai não dá trela Oh, oh, oh Minjão de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Bora surriga, bora mexer Olha o surrigão, surrigão no balanço do bigão Sempre renovando, fazendo com qualidade Estúdio V7 Ali Nilson Olha a pegada Olha a abração É show Ali Nilson Estúdio V7 Gravando qualidade, pai Vem que vem Isso é balão estrobial Uma novinha perguntou pro Capajeste O que ela tem que ser Para ser minha mulher Uma novinha perguntou pro Capajeste O que ela tem que ser Para ser minha mulher Tem que ser bandida, pistoleira Banduleira, safada, cachorro e quenga Tem que gostar de pegada violenta Ser ciumenta, chata, santa e muito quenga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Oito 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 Uma novinha perguntou pro capajeste o que ela tem que ser para ser minha mulher Uma novinha perguntou pro capajeste o que ela tem que ser para ser minha mulher Tem que ser bandida, pistoleira, bandoleira, safada, cachorro e quenga Tem que gostar de pegada, violenta, ser ciumenta, chata, santa e muito quenga Eu quero mulher vulga, adoro mulher vulga 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 Ela é rampeira, namorandeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela só quer saber de dançar É quebrando o corpo pra lá e pra cá Ela só quer chutar de mim Me provoca, me deixa doidinho Ela se acaba, costa do piseiro Minha vontade está no corpo inteiro Te pega, ela te botar pra quebrar A semana inteira, o dia inteiro sem parar Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela só quer saber de dançar É quebrando o corpo pra lá e pra cá Ela só quer se o dia de mim Nem provoca a me deixar doidinha Ela se acaba, vai estar no piseiro Minha vontade está no corpo inteiro Te pegar, ela te botar pra quebrar A semana inteira, o dia inteiro sem parar Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela só quer saber de dançar É quebrando o corpo pra lá e pra cá Ela só quer se o dia de mim Nem provoca a me deixar doidinha Ela se acaba, vai estar no piseiro Minha vontade está no corpo inteiro Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rampeira, namoradeira Quando vai pro forró, ela dança a noite inteira Ela é rampeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Telefone pra contato 981-6461-23 É o telefone do sucesso Balança Isso é balanço do Rabilhão É show